Sejam todos bem-vindos. Em nome do proponente dessa solenidade, o vereador professor Herildo, agradecemos a presença de todos para a sessão solene de entrega da Comenda Irmã Marcelina de São Luís. A Comenda Irmã Marcelina de São Luís foi criada através da Resolução 13-2014, com a finalidade de homenagear os cidadãos que praticam o voluntariado em prol da justiça social e que, direta ou indiretamente, contribuíram para o alcance dos objetivos do desenvolvimento do milênio, o chamado ODM, aqui no município de Cariacica. O voluntariado é um ato de cidadania e é cada vez mais um componente importante no percurso de vida das pessoas, contribuindo para reduzir as disparidades sociais e para promover a necessidade e dever de ajudar o próximo. Pela importância da temática em questão, a data de hoje, 5 de dezembro, foi decretada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1985, para ser o Dia Internacional do Voluntariado. Este dia também foi escolhido para entregar a Comenda Irmã Marcelina de São Luís, pois a irmã Marcelina é um ícone do voluntariado no município de Cariacica, pelo seu empenho, dedicação e altruísmo para com os mais fracos e oprimidos, e, principalmente, por sua entrega voluntária a um trabalho árduo de alta relevância para a sociedade cariaciquense, no acolhimento e educação de crianças carentes no Orfanato Cristo Rei. Também, o dia 5 de dezembro, é uma data a ser lembrada, a ser comemorada, aos ODMs, Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que dependem em muito do trabalho voluntário de pessoas de vários setores da sociedade, para, sim, serem fomentados e alcançados, como forma de reconhecer, valorizar o trabalho voluntário de todas as pessoas que, no dia a dia, doam o seu tempo e o seu talento para as causas de grande relevância social que a Câmara Municipal de Cariacica, de iniciativa do vereador professor Erildo Denadai, tem a honra de homenagear estes cidadãos nesta noite. Convido agora, para fazer uso da palavra, a mestranda em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisadora do Núcleo de Educação e Filosofia da UFIS, e integrante do Núcleo Objetivos do Desenvolvimento do Milênio em Cariacica, a senhora Renata Rosa Weister. Vou seguir aqui um roteiro, porque são sete minutinhos, então fica mais fácil para a gente não se alongar muito e também não deixar de falar aquilo que é essencial. Bom, boa noite a todos e todas. Quero saudar os componentes desta mesa, cumprimentar a senhora Priscila dos Reis Vasconcelos, secretária municipal de assistência social, cumprimentar especialmente o proponente da secessão solene, o vereador professor Erildo, pela dedicação e empenho para a realização deste evento e também pelo seu excelente trabalho nesta Casa de Leis. Parabéns, professor Erildo. Cumprimentar as autoridades que se fazem presentes e que é brilhante este evento e principalmente, cumprimentar, principalmente e especialmente, cumprimentar vocês que estão aqui para serem homenageados e os respectivos familiares e amigos que estão aqui para prestigiá-los. Esse cumprimento especial, ele tem um motivo, que é uma saudação honrosa a cada um de vocês, que com suas ações voluntárias, representa a minimização das mazelas sociais, daqueles que são os menos favorecidos economicamente e socialmente no nosso município. Sei que o verdadeiro trabalho voluntário não espera por recompensas, pois senão não seria uma doação, não seria um trabalho voluntário, e sim uma troca. E sei que não se trata de uma troca. Mas é muito bom ter reunidas em um espaço tanta gente boa, tanta gente que dedica seu tempo a cuidar do outro, a pensar no outro e a viver de forma não egoísta e não individualista, doando um pouco do seu tempo, de seu conhecimento e de seu trabalho para o bem coletivo. Por este motivo, cumprimentando-os especialmente como uma forma de reconhecimento da especialidade do coração de cada um de vocês, e por considerá-los exemplos a serem seguidos. Uma salva de palmas para vocês, por favor. Faço parte do Núcleo Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o ODM. Para quem ainda não conhece muito, os ODMs são objetivos traçados por meio de compromissos e metas a serem cumpridos por todas as nações do mundo, inclusive o Brasil. E consiste em oito objetivos. Acabar com a fome e a miséria. Fomentar uma educação básica e de qualidade para todos. A igualdade entre o sexo e a valorização da mulher. Reduzir a mortalidade infantil. Melhorar a saúde materna. Combater HIV, AIDS, malária e outras doenças. Ter qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E a união de todos pelo desenvolvimento. Bom, em janeiro deste ano, durante uma das reuniões de planejamento das ações ODM aqui em Cariacica, os representantes do núcleo tiveram a ideia de fortalecer o trabalho ODM, que em boa parte do mundo e também aqui no município, é feito pelo poder público, pela iniciativa privada e pela sociedade civil organizada. Pelo trabalho voluntário. Como forma de valorizar este segmento do trabalho do voluntariado, tivemos a ideia de fomentar essa comenda a irmã Marcelina. A irmã Marcelina foi escolhida por ser um ícone do voluntariado no município de Cariacica, com o trabalho realizado no orfanato Cristo Rei. Depois dessa decisão tomada no núcleo ODM, o vereador professor Herildo foi procurado para ajudar o núcleo e colocar essa ideia em prática. E prontamente ele abraçou essa causa e por isso estamos aqui hoje. Palmas para o vereador professor Herildo, por favor. O que significa tudo isso? Vivemos em uma sociedade movida por um sistema capitalista, voraz, perverso e bárbaro. Quando digo capitalista, por favor, entendam. São capital como conceito de exploração e expropriação daquele que é trabalhador, do mais fraco, do oprimido. Este é um conceito cunhado por Karl Marx, no século XIX, e é tão atual nos dias de hoje. É um sistema que, para sobreviver e se manter hegemônico, retira tudo o que pode do mais pobre. Seu trabalho, seu suor, seu sangue. O deixa à margem de qualquer direito básico, como saúde, educação, segurança, moradia e lazer. E todos os lucros provenientes dessa exploração engordam ainda mais os bolsos e as contas bancárias dos mais ricos, criando uma sociedade de injustiça social, onde prolifera a fome, a miséria, o analfabetismo, as doenças e outras mazelas sociais. Neste panorama crítico em que vivemos, não nos deve bastar apenas analisar e criticar esse estado de coisas, não. Temos que buscar mudanças, buscar soluções, cobrar a criação de políticas públicas para a transformação desta realidade. Também devemos fazer a nossa parte. Madre Teresa de Calcutá, o vídeo bem mostrou, do hino, ela fala o seguinte, ser uma gota no oceano não parece ser muito, mas sem esta gota, o oceano seria bem menor. Precisamos ser esta gota, precisamos ser a semente que germina nos canteiros mais áridos da humanidade. Ser voluntário é praticar a filantropia. A palavra filantropia vem do grego, filos, que significa amor, e antropos, que significa homem. A junção de filos com o antropos, temos o amor do homem pelo ser humano, ou seja, o amor pela humanidade. No sentido mais amplo, significa compaixão, não no sentido de piedade, compaixão de ter paixão pelo outro, ter paixão pela humanidade, pelas causas que abraçam. O voluntariado, o voluntariado, a filantropia e a compaixão se resumem em caridade. A caridade significa amor de Deus ao próximo, vem do latim caritas, que significa afeto e amor, e vem do grego charis, que significa graça. Assim, a caridade pode ser entendida como um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém, sem busca de qualquer recompensa. Praticamente, todas as religiões, todas as religiões religiosas, elas têm a caridade como um dos conceitos mais caros. No cristianismo, temos o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, isto é pura caridade. Na doutrina católica, a caridade é uma das virtudes teologais e uma das sete virtudes, sendo um sentimento para si e ao próximo. São Paulo disse que de todas as virtudes, o amor destas é o maior, entendido aqui como caridade. Nas doutrinas protestantes, a caridade é entendida como amor de Deus ou de Cristo, o amor fraterno, ou efeito ou a prova de amor, benevolência. A doutrina espírita entende a caridade como um dever moral de todo ser humano. Para Allan Kardec, fora da caridade, não há salvação. Nas religiões não cristãs, como o budismo, a generosidade ou a caridade é o primeiro e mais básico para Amita, ou seja, uma das maneiras de atravessar de samsara para a iluminação. Para os budistas, há três tipos de caridade. A material, a de conhecimento e a de tirar os seres de um estado de medo. Nos textos judaicos, encontramos a seguinte máxima, a maior caridade é habilitar o pobre a ganhar a sua vida. Nos textos taoístas, encontramos, se perecer a virtude, perecerá a caridade. Enfim, gente, independente da religião, crença ou filosofia de vida, a caridade e a ética do cuidado com o outro, como bem conceitua o teólogo da libertação, Leonardo Boff, é uma essência do ser humano, porém, tem sido esquecida e pouco praticada. Não é responsabilidade do indivíduo em si, mas a sociedade em que vivemos, que nos formata a lotarmos os shopping centers e buscarmos a felicidade no consumo, nas telas dos computadores, nos celulares, na televisão e no individualismo extremo. É preciso despertar essa essência do cuidado que está lá no fundo dos nossos corações. É preciso fazer a diferença. É preciso pensar no outro como a extensão de cada um de nós. É preciso acordar desta letargia de uma sociedade doentia que almeja a felicidade individual enquanto muitos morrem de fome, morrem vítimas de guerras e de doenças. Cada um de vocês que está aqui neste momento conseguiu despertar e acordar para esta realidade. Cada um de vocês aqui neste momento a serem homenageados deixaram vir à tona esta essência da caridade e do cuidado. Vocês fazem desta essência e desta ética sua forma de viver, não aceitando viver de forma alienada e apartada da existência do outro. Para você, ser feliz significa fazer o outro feliz. Esta é sua maior recompensa, mesmo que não a espere. Parabéns, voluntários e voluntárias do município de Cariacica. Vocês são a gota que faz o oceano muito maior e melhor. Palmas para vocês, por favor. Eu convido agora para fazer o uso da palavra a assistente social, ela que é especialista em saúde e intervenção social e atualmente está na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cariacica, a senhora Priscila dos Reis Vasconcelos. Boa noite a todos, a todas e a todos, gostaria primeiramente de cumprimentar o professor Erildo pela bela iniciativa, cumprimentar a Renata Rosa Wester pela sua presença, uma fala linda, que emocionou. Muito bom. Agradecer as autoridades, também cumprimentar as autoridades aqui presentes e, principalmente, essa turma linda que está aqui na frente, eu acho que, na verdade, exerce um papel muito importante na nossa sociedade e no nosso município. Bom, gente, é assim, é curioso observar, deixa eu arrumar aqui para... observar as circunstâncias da vida que nos dão respostas para os mais variados questionamentos do nosso cotidiano. Concluímos, portanto, que a mais longa caminhada só é feita passo a passo e o mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra. As mais violentas cachoeiras se formam gota a gota e, assim, nesse mesmo processo, elas seguem todos os nossos gestos e atitudes. O mundo que desejamos ter é feito também de pequenos gestos, de ínfimas atitudes e que elas podem transformá-lo num universo de oportunidades. Assistimos, nos últimos anos, a uma corrida frenética rumo ao lugar ao sol e a esse estado de homem moderno que o faz ansioso, passível de depressão, que é o mal do século, produzindo, em si, profundas angústias. E, diante desses problemas, o ser humano encontra um atalho que servirá alívio para as suas tensões, que é um grande desafio, que é dar uma nova forma a esse nosso mundo. Para essa nova forma surgir, é necessário desconstruir uma conjuntura egoística e transformar vidas, pleitando para elas uma oportunidade para que ela também possa reescrever a sua própria história. Quem entra por esse atalho da vida sabe o quanto é gratificante doar-se sem exigir nada em troca. Ajudar nossos semelhantes é descortinar horizontes imagináveis e nos proporciona uma ampla visão da realidade social de muitos. Nossas atitudes solidárias vão solidificando e nos ensinam... e nós... os ensinamentos do Mestre Jesus que nos ensina a Tua Palavra. Tudo o que fizeres a um desses pequeninos, a mim que os fazeis. Do ponto de vista religioso, o trabalho voluntário, ele salva uma alma. Numa ótica política e social, pressupõe-se que a prática de valores que regem, zela pela manutenção da ordem social e pelo crescimento do homem, constituindo, assim, uma sociedade mais humana, mais justa, baseada na cooperação mútua. E, como diz Gabriela Mistral, ela é poetisa chilena, em um dos seus poemas, O Prazer de Servir, onde haja uma árvore para plantar, plante a você. Onde há um erro para consertar, conserte-o você. Onde há um trabalho que alguém rejeitou, aceite-o você. Que tristeza seria o mundo se tudo já estivesse pronto? Que não chamassem para trabalhos fáceis. Não se deixe cair no erro de deixar-se levar pelos méritos de grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são extraordinários. E é esse papel que vocês, queridos voluntários, exercem no nosso município. E eu posso dizer que, em nome do município, em nome do Juninho, prefeito, vocês são muito importantes. Nós vivemos num município muito vulnerabilizado. nós temos muitas questões que precisam ser melhoradas, que precisam ser discutidas. E nós, sozinhos, como poder público, nós não podemos dar conta de tanta demanda. E a gente precisa de vocês. Vocês são parte essencial desse trabalho. Para a gente reconstruir, digamos assim, podemos dizer, da reconstrução, um mundo melhor, um mundo com mais amor, com mais paz, com mais união. E eu acho que é isso que a gente precisa. E é esse trabalho voluntário que nos traz essa esperança de podermos seguir, de continuar. Vamos em frente. Muito obrigada a vocês. Meus parabéns. Um abraço em cada um de vocês. Obrigada, professor Herido, por essa oportunidade. A gente está trazendo um abraço tão gostoso que vocês merecem. Obrigada. Convindo, então, agora, neste momento, o proponente desta sessão solene, o vereador professor Herildo, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu gostaria, inicialmente, de saudar a mesa com essas duas mulheres fantásticas, a Renata Rosa Wester, pelo belo discurso. Não só o discurso, com o ex-Renata, pela prática também, que é mais importante, às vezes, do que o discurso. Aliás, discurso e prática é muito importante. A Priscila, dos Reis Vasconcelos, que está iniciando agora como secretária, e tem esse desafio de fazer esse trabalho na área da assistência social, também pelas belíssimas palavras. Fiquei muito feliz com vocês. E eu queria apenas saudar também aqui a presença de dois vereadores importantíssimos dessa Casa de Leis. O vereador Amarildo Araújo, que está aqui. E o vereador José do Miguel. São dois vereadores que, na realidade, aprovaram a resolução 013, que João Terra já fez referência. Publicada, aprovada, essa resolução, que criou a comenda Irmã Marcelina de São Luís. Quando eu fui procurado pelo núcleo ODM, Gisele Dutra, minha colega de profissão, na realidade, o nosso mandato, ele está focado muito nessa questão social. Temos feito leis e essas leis têm sempre o objetivo de trazer algum benefício para as pessoas. Provamos uma lei aqui, que é a lei da meia entrada. Parece uma coisa assim, não muito importante, mas é uma lei importantíssima para o município, onde todos os profissionais do ensino, eles vão pagar metade em eventos culturais, esportivos, científicos, de lazer. Então, a motivação para essas pessoas, para que elas possam ocupar esses espaços, a parecida do DEPRA, e possam retornar esse conhecimento para a sala de aula. Então, é uma lei que, na verdade, ela tem dado muitos resultados. Aprovamos outra lei importante também, que é a lei, Antônio Delcol, e eu quero divulgar isso para vocês, que todo servidor público municipal que tiver filho com deficiência intelectual se afasta duas horas antes do trabalho para cuidar do filho. Então, só quem tem um filho com síndrome de Down ou com ásperge ou tetraplegia que sabe o que significa isso. Lurdinha. Então, essa lei está funcionando. Então, tem algumas leis. O país tem aquela coisa, leis que pegam, leis que não pegam. Então, assim, fico muito feliz porque algumas leis que nós fizemos, elas estão funcionando, estão dando certo. E essa comenda também é com esse objetivo. Nós fizemos a comenda e agora, depois dessa comenda aprovada, eu comecei a observar em Cariacica, como funciona essa coisa do voluntariado. E quanta gente eu tenho observado e tenho encontrado que tem essa prática de fazer esse trabalho, João Terra, sem nenhum interesse. Não é candidato a nada, não é candidato a vereador, nem a presença de moradores, a nada. Ele faz o trabalho porque ele acredita no amor ao próximo, ele acredita que o outro mundo é possível e necessário. aí eu vejo pessoas que eu conheço aqui que têm essa prática, estão lá organizando, estão ajudando, estão se movimentando. E não é só aquele trabalho quando chega perto do Natal, não. Com todo respeito às pessoas que fazem trabalho, chegou o Natal, eu vou juntar um grupo de amigos, vamos juntar umas cestas básicas e vão lá no bairro e tal entregar. Nada contra, mas não resolve muita coisa. Agora, aquele trabalho, Adalberto, sistemático ali, quase que sempre as pessoas estão fazendo esse trabalho, eu acho que esse trabalho que eu tenho observado em Cariacica e fico feliz de ver tantas pessoas, são poucas não, que estão fazendo esse tipo de trabalho. E aí, eu queria me aprofundar muito, mas não demorar muito também, mas dizer para vocês que um pouco da história da irmã Marcelina de São Luís, que na verdade é a nossa comenda, teve essa referência como um ícone, como uma pessoa que praticou o trabalho voluntário, Sebastião e Florentino. Essa pessoa praticou o trabalho, a irmã Dalila, que está aqui, do Orfanato Cristo Rei, por muito tempo. Então, vou dizer para vocês que ela chegou ao Espírito Santo em 1957 e passou a ser a responsável pelo Orfanato Cristo Rei. A instituição foi fundada em 1924 e a partir de 1937, ano de sua morte, passou a ser coordenada pela Congregação Irmã de Jesus na Eucaristia, que teve como sua principal representante a irmã Marcelina de São Luís, que transformou sua vocação religiosa numa doação às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eu conheci pessoas que chegaram no orfanato, se encontraram no orfanato, estão no orfanato até hoje, né, Dalila? E que, graças a esse trabalho, essa iniciativa. A irmã Marcelina de São Luís assumiu o orfanato Cristo Rei quando sua sede era na Cidade Alto em Vitória. E em 1966, sem recursos, isso é um ponto também muito importante no voluntariado, Antônio Dalcol, porque a questão do recurso, né, o poder público tem um desafio muito grande, nós sabemos disso. Agora, nem sempre, às vezes, é necessário ter tanto recurso. O recurso é importante. Agora, muita gente, às vezes, não precisa, às vezes, tanto de coisas materiais, né, mas de uma palavra, de um afeto, de um abraço, de uma orientação, né, de uma conversa, isso ajuda muito, você pode mudar muitas pessoas. Então, é uma doação também, é um trabalho voluntário também, você ouvir o próximo e você tentar compreender o próximo e tentar ajudar o próximo. E, continuando, para vocês poderem entender um pouco da história da irmã Marcelina, aí, sem recurso, resolveu começar a obra do novo orfanato em Cariacica, que passou a funcionar a partir de 1968, o orfanato Cristo Rei. Esteve à frente da instituição por 44 anos, de 57 a 2001, data de seu falecimento, e transformou-se em um ícone do voluntariado no município de Cariacica pelo seu empenho, dedicação para com os mais fracos e oprimidos, e, principalmente, por sua entrega voluntária a um trabalho árduo de alta relevância para a sociedade. Por esse motivo, nós resolvemos criar essa comenda com esse nome irmã Marcelina de São Luís. Os ODMs, que estão associados à nossa lei também, a Renata Oeste já aprofundou, falou da importância dos oito objetivos do desenvolvimento do milênio. E esse objetivo, traduzindo, seria cessar a pobreza no mundo até 2015. Estamos chegando em 2015. Essa ideia foi no ano 2000. 191 chefes de Estado se reuniram e decidiram da importância de erradicar a miséria e a pobreza até 2015, através desses oito objetivos que foi falado aqui. Acabar com a fome e a miséria é um deles. Ter cada criança na escola imagina que desafio. Acabar com a fome e a miséria já é um enorme desafio. Toda criança na escola, Lurdinha, também é outro grande desafio. Empoderar a mulher. Quer dizer, a mulher hoje tem um papel fundamental. Eu nem queria falar isso, não, eu acabo sempre falando. Eu estou vendo aqui que tem duas mulheres na mesa e tem muitas mulheres que estão aqui hoje sendo homenageadas. Então, assim, não que o homem não faça trabalho voluntário, né, Adalberto, mas a mulher, na verdade, ela tem um envolvimento maior, eu tenho percebido, nessa questão do trabalho voluntário. Aí é toda uma explicação, né, do machismo, tem várias, várias, né, dá para contextualizar historicamente o porquê disso, mas é importante que a mulher cada vez mais tem espaço na sociedade, tem espaço na, essa Câmara de Leis, por exemplo, só tem duas mulheres, ainda tem muitas, que outros municípios não tem nenhuma, né, Congresso Nacional nem se fala, então, assim, é importante, teremos três a partir de janeiro, o João Terra está lembrando aqui, então, assim, é fundamental fortalecer e empoderar a mulher, que a mulher, assim como o homem, tem que estar no mesmo patamar de igualdade, né, para discutir uma sociedade melhor. Reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, que infelizmente está aumentando, a malária e outras doenças, e assegurar a sustentabilidade ambiental, que é outro grande desafio, né, é um desafio muito grande, nosso mandato tem lutado muito em relação a isso, né, então, tem algumas ações que nós estamos fazendo em relação à sustentabilidade, que é um grande desafio, né, Amarildo e Zé, nessa Casa de Leis, discutem muito essa problemática. E aí, seriam esses, basicamente, os objetivos do milênio, e para encerrar, eu queria só aprofundar um pouquinho mais sobre o voluntariado. com efeito, o voluntariado é um ato de cidadania e é cada vez mais um componente importante no percurso de vida das pessoas, contribuindo para reduzir as disparidades sociais e para promover a necessidade e dever de ajudar o próximo. O voluntariado é tão importante para o desenvolvimento das nações mundiais que foi decretado pela Organização das Nações Unidas em 1985, a data de 5 de dezembro para o Dia Internacional do Voluntariado. Então, na realidade, nós estamos hoje exatamente no dia que foi decretado o Dia Internacional do Voluntariado, e por isso que nós resolvemos fazer essa comenda, essa homenagem, essas 43 pessoas, não é isso? 42 pessoas, 43 pessoas nessa data. Concluindo, sei que o trabalho voluntário não requer holofotes e nem pompas. Quem faz trabalho voluntário geralmente faz porque é o amor ao próximo mesmo, ele não busca muito aparecer muito, ele gosta, de fato, de ver o bem do outro, ser uma extensão de si próprio, pois o verdadeiro voluntário quer fazer mais pelo outro e para o outro, sem pensar muito em si mesmos, mas o que quero com essa comenda é reconhecer o trabalho realizado por vocês e minimamente valorizar e estimular sua continuidade para reduzir as mazelas sociais desse município e oportunizar as pessoas reais condições de igualdade e equidade de direitos. E digo mais, sem o trabalho voluntário de vocês, essas ações não seriam possíveis, pois as mazelas e dificuldades são muitas. Então, além de criar políticas públicas para solucionar os problemas sociais do município, o mínimo que podemos fazer é reconhecer o trabalho de vocês que auxilia o poder público nessa empreitada. O trabalho dos voluntariados é um trabalho essencial e que precisa, Priscila, ser visto pelo poder público com outro olhar, porque são pessoas que estão no cotidiano, estão no dia a dia das pessoas e podemos aprender muito com essas ações, com esse trabalho. Isso é importantíssimo. Assim, meus queridos e queridas, parabéns por toda a dedicação, empenho e alegria em fazer o bem comum na prática da caridade, como definiu muito bem aqui a Renata Wester, e do voluntariado neste município. Que Deus abençoe cada um de vocês e dê força e coragem para continuar a servir o outro, buscando cumprir a máxima de Jesus Cristo. Isso aqui é uma frase que eu gosto muito, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é um grande desafio, né, Dona Elza? É um grande desafio. Olha para a Dona Elza, eu fico lembrando toda aquela história daquele bairro e dos desafios que vocês enfrentaram e que todos vocês enfrentam. Então, amar o próximo como a ti mesmo não é simples, é um grande desafio, ainda mais numa sociedade da Alcol e Nicolau, né? Quero agradecer aqui o Nicolau também e o Padre Adhemar pela oportunidade de divulgar, Lurdinha, no Mensageiro, esse momento aqui, né? Agradecer os arautos também do Evangelho que estão aqui. Quer dizer, eu não queria citar ninguém, mas, na realidade, todos vocês são importantíssimos. Então, assim, esse trabalho de amor ao próximo, né? É um trabalho que depende muito do que a Renata falou. sociedade capitalista é uma sociedade voltada para o ter, para acumular bens, para ter coisas, né? Isso vem causando sérios problemas, Martinho. Hoje nós sabemos que a sociedade está doente, porque é uma sociedade que está muito voltada para a lógica do capital, né? E o trabalho voluntário vai na contramão, né, Salme? Vai na contramão dessa sociedade. E, para isso, nós acreditamos que vocês têm esse papel, têm essa importância, então, eu queria encerrar, dizer que está chegando o Natal, né? E o Natal é uma data extremamente significativa, importante para todos nós. Então, eu talvez não vou vê-los mais, queria aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal a todos vocês, dizer a vocês que o nosso mandato está à disposição de vocês, queremos continuar produzindo políticas públicas, essa Casa de Leis, não só o Zé Amarildo, mas outros vereadores têm debatido projetos aqui nessa Casa, projetos que têm dado resultado no município, temos leis importantes no município, então, eu queria encerrar e dizer que vocês fazem a diferença. Então, viva a diferença, parabéns pelo trabalho realizado, e conte com este vereador, e conte com essa Casa de Leis. Um abraço. Então, neste momento, eu convido a todos os senhores e as senhoras para prestigiarem a belíssima apresentação cultural do coral do Orfanato Cristo Rei, sob a regência do maestro Ronaldo Zilleman. Então, lá na nossa instituição, nós temos o nosso coral, que já é uma tradição muito antiga, nos corais mais atuantes do nosso estado, e no dia de hoje nós viemos com essa novidade, que são essas crianças e adolescentes que estão revelando essa alta habilidade, a alta habilidade na aprendizagem de instrumentos. Então, vamos estar mostrando para nós aí esse dom maravilhoso. Então, nós temos ali nosso pequeno tecladista, o Samuel, nosso pequeno violinista. Nosso pequeno violinista, o Lucas Mendonça. E temos também nossas revelações no trompete, o Gabriel. e o Tiago. E agora também, com muita honra, nós temos também já um multiplicador, aquele que foi um ex-aluno da instituição, um ex-integrante do coral, e que eu pude encaminhar para o curso de música, tal Douglas, que está ali, ele é esse ex-aluno nosso que agora está fazendo a graduação em música na Faculdade Música do Espírito Santo. Então, já é uma vitória, já é um multiplicador. Então, nós temos esse objetivo aí também de estar sempre avançando e trouxemos essa novidade hoje para oferecer a vocês. Vamos apresentar três canções natalinas. desejamos um Feliz Natal, quem é o infante e vim de cristãos. 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 Amém. 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 Adalberto Figueira, quem é Adalberto Figueira? Todos conhecem né? Morador de Cariacica há 51 anos, ele trabalha voluntariamente nas comunidades católicas aqui em Cariacica, contribuiu efetivamente na construção de colégios como Polivalente e Uari Parreiras e também participa do escotismo do Brasil há mais de 40 anos, Adalberto Figueira. Chamamos agora Adília de Jesus Littig, natural de Barra de São Francisco, moradora do bairro Nova Valverde há 35 anos e atuante como na Pastoral da Criança na comunidade Nossa Senhora das Graças há mais de 20 anos. Adília de Jesus Littig. Nesse momento convido o senhor Antônio Estevan da Alcol, trabalha como voluntário há várias décadas no município da Grande Vitória, através das comunidades católicas da Arquidiocese de Vitória, com ênfase no município de Cariacica, atendendo em especial as comunidades por meio de apoio a eventos com estruturas de som e pelo comprometimento com o próximo, Antônio Estevan da Alcol. Convido agora para ser homenageado Antônio Pereira Sobrinho, que trabalha encaminhando jovens em situação de rua e risco para a Fazenda Esperança, atua na recuperação de jovens e drogados e é participante da paróquia Bom Pastor em Campo Grande, Antônio Pereira Sobrinho. Convido agora Jorge Costa, ele representa os arautos do Evangelho. Eles formam a Associação Religiosa Privada de Fieis de Direito Pontifício, a primeira a ser erigida pela Santa Sé no terceiro milênio por ocasião da Festa Litúrgica Cátedra de São Pedro, em 22 de fevereiro de 2001. Estão espalhados por mais de 78 países. Seus membros se propõem a observar a obediência, a pobreza e a castidade. Arautos do Evangelho. Convido agora neste momento, Arildo Félix da Costa. Casado, pai de três filhos, trabalhou voluntariamente na Associação de Moradores de Nova Rosa da Penha, nos anos de 2003 a 2005, sendo o primeiro tesoureiro. Continua fazendo seu trabalho e colaborando para o crescimento do bairro. Arildo Félix da Costa. Convido agora a Dona Benícia Gonçalves dos Santos. Voluntária na Casa da Aliança. Trabalha na Pastoral da Saúde, na Paróquia Bom Pastor. E também trabalhou no programa Mesa Brasil por oito anos. Benícia Gonçalves dos Santos. Obrigada. Convido agora, Edith Maria Camargo. Trabalha na Pastoral da Saúde, da Igreja Bom Pastor. E na campanha Ninguém Com Fome. Atendendo famílias carentes da paróquia, Edith Maria Camargo. Convido agora, Ednard Cruzda de Lacerda. Moradora do bairro Nova Esperança. Atuante na Associação de Moradores. Trabalha no grupo Projeto Mulher da Paz. E hoje é agente de desenvolvimento solidário do Banco Comunitário. Ednard Cruz de Lacerda. Neste momento, eu convido Elita Souza de Oliveira, natural do município de Montanha. Casada, mãe de quatro filhos e moradora na comunidade Nova Rosa da Penha, desde 1980. Ajudou a criar o Sindicato das Empregadas Domésticas. Atuou na Pastoral da Criança. Participou da formação pela vida e da cidadania pelos direitos humanos e tráfico de pessoas. E também participou da Associação Ação Social pelos Idosos. Elita Souza de Oliveira. Convido agora para receber a tua homenagem, Elza Duarte de Andrade, natural de Santa Leopoldina. Moradora de Nova Valverde há 35 anos. Sendo a primeira merendeira na escola da comunidade. Com muita luta, acompanhou todo o desenvolvimento da escola. E sempre com muito amor e carinho, esteve ao seu lado, ao lado de várias crianças, até os dias de sua aposentadoria. Elza Duarte de Andrade. Convido agora, Elza Maria Falqueto Meira. Casada, dois filhos. Participa da liturgia na comunidade São Geraldo. Faz parte da Associação de Moradores e do Conselho Municipal de Idosos. E também participa do Grupo de Ginástica de Bem com a Vida. Elza Maria Falqueto Meira. Neste momento, convido Erlito Leite Martins, morador do bairro Nova Valverde. Participou como membro da organização da Associação de Moradores. Foi líder comunitária do bairro por dois mandatos seguidos e lutou por várias melhorias na comunidade, como a construção da MF Leonilda das Graças Langa e acesso à água, à energia e rede de esgoto. Também participou da fundação da Igreja Nossa Senhora das Graças, Erlito Leite Martins. Florentino Esmassaro, casado, pai de dois filhos, presidente da Associação de Moradores de São Geraldo, participante do Conselho da Comunidade e da Comissão de Construção da Comunidade São Geraldo. Florentino Esmassaro. Convido agora para receber também a sua homenagem, Gisele Cristina de Souza Dutra Costa. Casada, mãe de dois filhos, fundadora do grupo de apoio Raízes e Asas, onde acompanha e incentiva a cultura da adoção, fazendo acompanhamento das crianças nos respectivos abrigos. Gisele Cristina de Souza Dutra Costa. Convido neste momento, irmã Dalila Caetano, religiosa da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, há 50 anos. É a congregação da irmã Marcelina. Ela tem curso superior de pedagogia, com especialidade em orientação educacional. Reside na obra social Cristo Rei, desde 2001, onde é vice-diretora da instituição, irmã Dalila Caetano. Aplausos Convido neste momento, João Altíssimo Botelho, ex-seminarista, um dos fundadores do grupo de escotismo de Cariacica. Atualmente, é coordenador da Comunidade Católica de Morada de Santa Fé e participante do Conselho de Saúde no município de Cariacica. Estado e Federação. Faz parte também do Conselho Fiscal da Associação de Moradores de Morada de Santa Fé. João Altíssimo Botelho. José Alonso Rodrigues, que atua fazendo tratamento voluntário natural no bairro Novo Brasil. E também faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde faz visitas missionárias às famílias carentes em geral. José Alonso Rodrigues. Convido agora para receber a sua homenagem, Kemison Geraldo Scalzer, produtor rural e morador há 16 anos do bairro Boa Vista. Atua como presidente da Associação dos Produtores Rurais de Boa Vista. Kemison Geraldo Scalzer. Aplausos Lourdes Bernadette Assis Zanon é professora, moradora de Cariacica há 45 anos, subsecretária municipal de assistência social e fundadora da Casa Aliança Cristo Vive. Também participa do Conselho de Saúde e Habitação e do Núcleo dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio de Cariacica. Lourdes Bernadette Assis Zanon. Luísa Daniel da Silva. Luísa Daniel da Silva, nasceu em 37, não era para falar, mas está aqui, né? Trabalha na Pastoral da Saúde há 30 anos, como voluntária e visita os enfermos pregando a palavra de Deus. Luísa Daniel da Silva. Madalena Oliveira Rocha, casada, mãe, participa da comunidade São Lázaro, onde atua como catequista e ministra da Eucaristia. Madalena Oliveira Rocha. Aplausos Maria Antônia Moura Silva, conhecida como a Dona Antônia, atuante na Pastoral da Criança há mais de 25 anos, participante da Pastoral Familiar, liturgia e está em preparação para o Ministério da Eucaristia. A mesma também faz parte do projeto Casa Sol, Rede Sol, grupo Costumes Artes, atua no Fomento da Economia Solidária no município de Cariacica. Maria Antônia Moura Silva. Maria Aparecida Deprá. É tesoureira da Associação de Moradores de São Geraldo. Faz parte do Grupo de Ginástica de Bem com a Vida. E também auxilia como voluntária no Grupo de Artesanato. Maria Aparecida Deprá. Aplausos Maria da Glória Silva. É moradora do bairro Novo Brasil. Trabalha como coordenadora da Pastoral da Saúde e também na Pastoral da Criança. Realizando estes trabalhos voluntários com muito amor e carinho. Maria da Glória Silva. Aplausos Maria de Lourdes Lamas. Fitoterapeuta do Centro Social Bom Pastor e participante do Instituto Missionário Leigo da Arquidiocese de Vitória, onde atua por vários anos, valorizando e incentivando o trabalho voluntário. Maria de Lourdes Lamas. Marina Peixoto dos Santos. Casada, mãe de três filhos, moradora do bairro Nova Rosa da Penha. Atua na Pastoral da Criança, fazendo a pesagem de crianças, no planejamento da coordenação e é membra da Paróquia Sagrada Família, na qual tem responsabilidade de visitar pessoas enfermas do bairro Marina Peixoto dos Santos. Marli de Jesus Rogério Vieira, moradora do bairro Mochuara. Trabalha como voluntária, promovendo festas para as crianças há 20 anos, atendendo em média 400 crianças de sua comunidade e das comunidades adjacentes. Marli de Jesus Rogério Vieira. Nilzene da Silva Coelho, voluntária da Pastoral da Criança, há 28 anos, onde coordenou a Paróquia Sagrada Família, coordenou a área que compreende Cariacica e Viana, e ultimamente coordenou a comunidade Nossa Senhora das Graças. Trabalha voluntariamente na visita às famílias e pesagem das crianças, nas comunidades, e também atua fazendo multimisturas para tratar a desnutrição de crianças carentes. Nilzene da Silva Coelho. Convido agora para receber a sua homenagem a Senhora Nivalda Ladislau Telarori Ramos. Atua como voluntária na Paróquia São Francisco de Assis, em Porto de Santana, em especial com a auto-hemoterapia, e também atua no Ministério da Evangelização. Nivalda Ladislau Telarori Ramos. Convido agora Osmar Domingos de Souza. Foi morador do Orfanato Cristo Rei. Hoje é professor de Educação Física e coordenador do projeto Futsal e Handball Cidadão, no bairro São Francisco e Adjacências. Osmar Domingos de Souza. Pastor Marcos Valério Santos Silva, morador do bairro Alzira Ramos, e diretor da Casa de Recuperação Filho Pródigo, no atendimento e recuperação de jovens drogados. Pastor Marcos Valério Santos Silva. Convido agora o pastor Martinho Carlos Fach, nasceu na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Assumiu há 25 anos a sublime missão à frente do Ministério da Paróquia Evangelica Luterana Esperança de Campo Grande, na qual foi intitulado carinhosamente de bispo, pelos pastores que coordena na referida paróquia. Esta caminhada conta com muitas ações implementadas, como os projetos Aquecendo o Coração, Juventude Luterana de Campo Grande, Associação Luterana de Assistência Social, Departamento Música e Louvor com Maestro Axel, Escola Evangélica Luterana de Música, Coral e Esperança, dentre outras. Pastor Martinho Carlos. Será agora um homenageado, né, o seu Quintiliano Gobi, ele não pôde estar presente, mas eu convido o José Nicolau Dalcol, que vai receber essa medalha em nome de Chilin. Quem é Chilin? Atua há 24 anos como terapeuta e coordenador do Centro Social Bom Pastor em Campo Grande. Quintiliano Gobi, seu Tilim. Rita de Cássia Estornino, natural de Cariacica, moradora de Nova Valverde há 28 anos. Profissional na área de enfermagem. Dispõe de seus conhecimentos de saúde, acolhendo e atendendo em sua própria residência. Pessoas com enfermidade há mais de 25 anos. Também visita pessoas acamadas para prestar-lhes os cuidados necessários. Rosano Ramos, diretor-presidente do Grupo Escoteiro Loren Reno, há mais de 10 anos. Diretora de Juntapai de Cariacica e monitor regional da Ordem Rosa Cruz. Ele não pôde estar presente, recebe seu filho, Bruno Ramos. Rubens Patrocínio Sena, formado em Economia pela UFES. Articulador local da Caritas Brasileira Regional do Espírito Santo, onde acompanha fundos rotativos e atua como conselheiro do Fórum de Economia Solidária Estadual. Rubens Patrocínio Sena. Convido também para receber a tua medalha a dona Salme Pérez, mãe de quatro filhos, atuante na Comissão de Obras da Comunidade da Igreja Católica de São Sebastião, no bairro São Geraldo. Realiza a limpeza do espaço da igreja e também visita doentes pela Pastoral da Saúde. Salme Pérez. Sebastião Lazzarini, casado, pai de dois filhos, participante do Conselho Fiscal da Associação de Moradores de São Geraldo e componente da equipe de dízimo da comunidade, Sebastião Lazzarini. Terezinha Rosa de Oliveira, moradora do bairro Novo Brasil, participa da Pastoral da Criança, também da Pastoral da Saúde, Campanha do Quilo e trabalha como voluntária na Igreja Católica Bom Pastor de Novo Brasil há 25 anos. Anuncio, Terezinha Rosa de Oliveira. Valdete Gomes da Silva, moradora do bairro Novo Brasil. Trabalha na Pastoral da Criança, há 22 anos como voluntária. Valdete Gomes da Silva. Vera Lúcia Monteiro Barcelos, líder e responsável pelo Grupo 7M. Presidente por três mandatos na Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Cachoeirinha e Sabão. A mesma também é coordenadora de liturgia e batismo na igreja e sua comunidade, Vera Lúcia Monteiro Barcelos. Legal, então depois dessa bonita festa, né? Todos nós aqui somos mais do que homenageados. Então nós vamos agora dar prosseguimento, estamos já quase finalizando o nosso momento solene. Eu quero convidar Emmanuel e Moses, eles vão passar uma mensagem através de uma música, que todos nós conhecemos. Uma música extremamente ecumênica, onde Deus se coloca de fato a serviço de todos nós. Então, só para a gente abrilhantar, para a gente finalizar esse momento belíssimo da entrega dessas pessoas, 43 pessoas que foram homenageadas. Antes, então, queremos aqui também notificar a presença de José Ailton, da comunidade São Sebastião de Nova Valverde. Gostaríamos de saber, tem alguém representando aqui o senhor Ataíde? Não, ok. Então, nos preparemos para esse momento. Já dizia, né? Quem canta, ora ou reza duas vezes. Então, vamos através da música também estar em sintonia com esse criador. Oi. Oi. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, Onde houver despreza que eu leve a fé, Onde houver dúvida que eu leve a verdade, Onde houver desespero que eu leve a esperança, Onde houver tristeza que eu leve a alegria, Onde houver dúvidas que eu leve a fé, luz. Oh, mestre, faze que eu procure mais, Consolar que ser consolado, Compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, Pois é dando o que se recebe, É perdoando o que se é perdoado, E é morrendo o que se vive, Para a vida eterna. Ó, mestre, faze que eu procure mais, Consolar que ser consolado, Compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, Pois é dando o que se recebe, É perdoando o que se é perdoado, E é morrendo o que se vive, Para a vida eterna. Parabéns, que lindo! Parabéns! E o Mozes, Por essa bonita apresentação, Abrilhantando mais ainda a nossa festa. Após, Este belíssimo momento de homenagens, Onde cada um recebeu sua medalha, Eu convido agora a irmã Dalila, É a senhora mesmo, irmãzinha. Irmã Dalila Caetano, Religiosa da congregação das irmãs de Jesus na Eucaristia, A mesma congregação da irmã Marcelina de São Luís, Para receber um presentinho, Uma pequena lembrança, Representando assim, Todos os homenageados desta noite. Esse presente, essa lembrança tem uma importância muito grande, Que foi doada por um dos homenageados desta noite. É a cesta de produtos caseiros ofertada pelo Sr. Kemison, Geraldo Scalzer, Da Associação de Produtores Rurais de Boa Vista. Por gentileza, irmã, aqui à frente. Por gentileza. A senhora vai deliciar com os produtos do Kemison. É. 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 Irmã Dalila é o presente de Deus, né, hoje, junto de nós. Representa, de fato, toda a história de irmã Marcelina. Pronto. Vamos fazer uma salva de palmas? Vamos ficar de pé, gente? Vamos ficar de pé? Estou pronto. 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 Kemison, esse é o moço dos produtos. Muito bem. Então, agora sentados, nós já estamos finalizando a nossa sessão solene. Fiquem tranquilos. Após o encerramento, vamos servir um saboroso coffee break. Então, fiquem tranquilos. Não voltem para casa. A gente está já no momento do encerramento. Eu convido agora, professor Erildo, para que você possa fazer as suas considerações finais. Gente, está funcionando? Eu gostaria apenas... Estou um pouco emocionado, tá? Eu confesso que passa um filme na cabeça da gente, né? Porque eu conheço muita gente que está aqui, né? Uma longa história de vivência nesse município e eu sei do trabalho que vocês desenvolvem e sei da importância que nós temos para voltar por um mundo melhor. Então, eu queria só terminar, fazer um agradecimento especial ao Antônio e ao Estevam da Alcol, pelo apoio, tá, Antônio? Se não, nesse evento teria tido esse brilhantismo. O Kemerson Geraldo Skauser, né? Pela oferta que fez a Dalila, né? E gostaria de agradecer o maestro Ronaldo... Cadê o Ronaldo? Do coral, né? E a todos que contribuíram direta ou indiretamente para o sucesso desse evento. E eu falei com a Priscila que eu, na minha fala inicial, eu esqueci, né? Mas eu não posso nunca esquecer. Porque o segredo de um bom mandato, não sei se está sendo um bom mandato, eu espero que sim, né? São os assessores. E eu falei, eu esqueci de falar dos assessores. Então, eu não posso agora... Agora eu vou falar, né? Eu queria uma salva de palmas para o João Terra, que é um assessor. Eu gostaria... Uma salva de palmas para o Fernando Faer. Todas aquelas matérias que vocês leem, né? Muita coisa ali a gente socializa o tempo todo. É o jornalista do mandato, Patrícia. Está aqui Patrícia. E também é uma guerreira, né? No mandato. O Elip Peixoto, Nova Rosa da Penha. E também é um guerreiro. Presidente da associação por três vezes. Também faz um trabalho muito bonito. O Ozeni, famoso baixinho que está aqui, ó. É uma pessoa também que está na base, está nas comunidades, está trabalhando muito. O Paulo Roberto, eu não sei onde ele está. Eu vi o Paulo Roberto aí. Esse é mais do que voluntário. Esse, né? Todos são importantes no mandato. Mas o Paulo também é um assessor que me ajuda muito, né? A Carla. Cadê a Carla Kaiser? Está lá fora também. Esqueci alguém, gente? Não, né? Eu acho que todo mundo. Então, assim... Ou, desculpa, a Kátia, também está aqui, lá de Elvira Ramos, uma colaboradora, uma pessoa que nos ajuda. A Bete. Cadê a Bete? Não estou vendo a Bete, não. Cadê ela? A Bete, uma pessoa que tem... me ajudado muito em São Geraldo. Muito mesmo. A dona Ana, né? Mesmo que eu não esteja, assim, diretamente na assessoria, porque eu tenho uma vantagem. Eu tenho uma vantagem no mandato. Eu tenho os assessores nomeados e tem aqueles que estão o tempo todo me monitorando. Eril, eu tenho um problema aqui, um problema ali, uma rua aqui, um negócio aqui. Então, essas pessoas têm vários aqui que estão, né, que também, indiretamente, eu chamo de colaboradores do mandato. Queria agradecer ao JR, um amigo também de muito tempo, né? Parabéns também pelo seu trabalho. O Claudio Postai, que é um amigo, um fotógrafo de primeira qualidade também. Queria agradecer, acho que o Pastor Silas já foi, né? Já foi? O Pastor Silas, acabei esqueci também, Lurdinha. O Pastor Silas também faz um trabalho do Núcleo DODM Estadual, né? Eu quero trazê-lo aqui para a Tribuna Livre e falar um pouco sobre esse trabalho. Os vereadores também, acho que tiveram que se retirar. O Amaril... O Zé do Miguel está aqui. O Amaril do Araújo. Agradecer muito a presença de vocês. E, para encerrar mesmo, eu gostaria de fazer um agradecimento e dizer que praticamente são 24 anos. 24 anos que eu tenho uma pessoa que me ajuda muito, que me dá um apoio muito grande. e se a gente tem essa energia de levantar todos os dias pensando em fazer algo para o mandato, para a sociedade, é a minha digníssima esposa que eu gostaria que ela levantasse. Queria uma salva de palmas para ela. Fez aniversário ontem, né? E, assim, uma pessoa que... Quer o quê? Cantar parabéns? Vamos cantar? Então vamos. A Lurdinha faz quando, Lurdinha? Então, Lurdinha e Seleida. Vamos lá, então. Podemos? Começa, então. Parabéns para você Essa data querida Das felicidade Muitos anos de vida Bens para você Essa data querida Das felicidade Muitos anos de vida Quando eu falo para vocês que a mulher tem que estar mais presente na política, né? O trabalho de Seleida é uma declaração de amor, mas é uma declaração verdadeira. Essa mulher é uma guerreira, quem conhece sabe Da importância que ela tem na minha vida E eu quero dizer que, além de te amar Eu te admiro muito por tudo O que você tem feito por mim Agora alguém está pedindo aqui Eu estou me encerrando Não estou me encerrando Não é muito comum eu fazer isso, não Mas veio do coração, tá, gente? Eu faço isso mais, né? No nosso dia a dia Mas hoje eu quis fazer isso Eu gostaria de encerrar, então, João Pedindo, porque uma foto você falou, né? Então, gente, o nosso desejo é o quê? É que esse momento Ele sirva, né? Para que outros voluntários Toninho e outras pessoas Possam encarar esse desafio também, né? Vamos tentar o ano que vem Fazer uma outra homenagem, né? Todo ano a proposta é essa E dizer mais uma vez Dizer mais uma vez Poderíamos até pensar nisso, tá, Renata? Outras pessoas aqui E fazer o encontro das pessoas, Antônio Que faz trabalho voluntário, né, Elza? Para socializar esse trabalho Porque um vai aprendendo com o outro, né? Um vai aprendendo com o outro E com certeza Esse amor ao próximo só vai crescendo Então eu queria agradecer profundamente A presença de todos vocês E dizer que não foi nada fácil organizar isso aqui Mas graças ao bom Deus Deu tudo certo E eu fico feliz com isso E muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado Por tudo que vocês têm feito Pela melhoria da qualidade de vida Dos moradores do nosso município Um forte abraço a todos E agora é uma foto, né, João? Obrigada 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 Obrigado.